Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um desinfetante floral e também vou usar um pedacinho do sabonete febo, ele dá dois dedos, você mede dois dedos e corta desse aqui, ó, o paticholi, ele tem um cheiro muito gostoso, aí eu vou pôr essa pedra sanitária e vou usar também esse limpador perfumado, primeiro vou cortar esse sabonete aqui, é só cortado mesmo porque ele é passinho de derreter, até que ferva a nossa água lá para derreter esse sabonete, eu vou pôr bicarbonato nessa água que tem 5 litros de água da torneira, temperatura ambiente, eu vou pôr duas colheres de sopa de bicarbonato, pode ser bicarbonato, carbonato, barrilha leve meu bicarbonato ele derrete mas ele vai continuar sempre branco assim, ele dissolve branco mesmo porque ele é assim mesmo, vou reservar agora vou tirar essa pedra sanitária daqui também nossa, mas é gostoso o cheiro, vai ficar uma delícia junto com o paticholi, com o febo de paticholi aqui tem um litro de água fervendo já vai derreter a pedra e o sabonete junto a pedra já derreteu quase tudo de por água fervendo em cima eu vou ficar mexendo aqui pra derreter na hora que tiver tudo derretido eu volto mostrar pra vocês, não vai ficar muito grande o vídeo aí agora já derreteu tudo, a pedra sanitária e o nosso sabonete febo agora eu vou despejar aqui nessa água que eu já coloquei o bicarbonato agora eu vou pôr 100ml de álcool 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 noventa e dois por cento mas pode ser setenta por cento pode ser o quarenta e seis tem problema pode ser qualquer um misturei bem o álcool agora vou pôr 100ml também de detergente pela primeira vez que eu faço um desinfetante com pouco detergente esse aqui eu vou fazer para me passar pano no chão e também para usar no banheiro 300ml desse limpador floral pode ser desinfetante também vou pôr esse corante rosa aqui comestível para realçar mais essa cor pode ser qualquer corante que você estiver o rosa só tenho esse aqui no momento ficou maravilhoso ficou um cheiro muito gostoso ficou muito lindo agora pessoal não vou finalizar ele agora vou deixar ele descansar por causa desse pedacinho de sabonete que pusemos aqui vamos ver se ele vai mudar alguma coisa se ele vai engrossar o que ele vai fazer ou vai ficar assim mesmo por isso é bom agente aguardar para ver o resultado pessoal eu deixei ele descansar por 6 horas ele não encrossou não ele ficou bom mesmo ele ficou normal olha que lindo que ele está ele está meio perolado está muito bonito eu vou despejar na bacia para dar para vocês ver melhor olha que lindo que ele ficou pessoal e ele ainda está espumando bastante mas está ótimo está um cheiro maravilhoso ele está muito bonito dá até para fazer para vender foi isso aí então pessoal o resultado do nosso desinfetante floral se vocês gostaram comente aqui embaixo não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação compartilhe e se inscreva no nosso canal um grande beijo até os próximos vídeos tchau tchau